Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos Fluxo, porra Esse é o Pio da Zé, o astro do Madeira Joga xerê, joga xerê, joga xerê, joga xerê Mas não você dá pra gente, joga xerê, joga xerê Tá até bielo, né, caralho? A pô das piranha, as que tão doida parada A pô, a pô das piranha, as que tão doida parada A pô da piranha, as que tão doida parada A pô da piranha, a pô firme, que ele vai te ajudar A pô da piranha, as que tão doida parada A pô da piranha, as que tão doida parada A pô da piranha, a pô firme, que ele vai te ajudar A pô da piranha, as que tão doida parada Joga xerê, joga xerê, joga xerê, joga xerê pra trópolis, joga xerê, joga xerê, joga xerê Não sei te repetir, não sei te repetir Tá sabendo né caralho? Esse é o vinho da terra Acho que tão doido da parada Acho que tão doido da parada A pera é do que é firme Que ele vai te machucar Que ele vai te machucar A pera é do que é firme Acho que tão doido da parada A pera é do que é firme A pera é do que é firme Que ele vai te machucar Que ele vai te machucar A pera é do que é firme A pera é do que é firme Que ele vai te machucar A pera é do que é firme 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 Minha piroca é só bairro Não sei te repetir Não sei te repetir